E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, tô na minha conta começando do zero, que essa conta aqui tá top demais, tô me evoluindo ela freneticamente, hoje nós vamos invadir o bunker aqui, mas não invadir o bunker pra matar o zumbi, eu invadi o bunker pra coletar os caixotes do saguão pessoal, então brota o like aí, arrebenta no like, se inscreve no canal, marca aquele sininho, dá essa moral tá, o meu canal hoje, é o primeiro link aí na descrição, quero ver geral correndo lá, postei um vídeo top hoje, uma novidade no Free Fire, mais uma nova novidade no Free Fire, caraca, mais uma nova novidade no Free Fire, foi louco, então pessoal, vamos lá que vamos com tudo aqui pra gente abrir aqueles caixotes lá, vamos abrir que eu tenho certeza que vai vir peça de moto aí, quem sabe o motor aí, e vai ser louco, vai ser louco, eu quero motor, os camaradas já querendo invadir aqui hein, ó, vamos lá, vamos botar um correr aqui, eu quero o motor da moto, eu quero o motor da moto ou o guidom da moto, beleza, porque as rodas é mais fácil, eu já consegui uma roda na caixa de ajuda, entendeu, tô invadindo freneticamente a caixa de ajuda, é difícil, mas às vezes vem, tá, às vezes vem, vamos lá pessoal, beleza, eu parei de falar galera, mas comecei a falar pessoal, aí agora complica né, pô pessoal tá Rafa aí, de novo, é, tá um geral reclamando aí, tubarão fala galera, 30 mil galeras por dia, ó pessoal, que eu tô aqui ó, ó, já pra gente fazer uma invasãozinha top aí hein, vamos em busca de, daquelas paradinhas né, esqueci o nome, projetos tá, vamos em busca de projetos, então vamos que vamos tá, belezinha, tubarão tá feliz demais, porque essa conta aqui tá evoluindo freneticamente, tá, freneticamente mesmo, beleza, vamos lá, vamos ver se é, aqui eu já tinha aberto essa parada aqui, vamos botar as paradinhas aqui ó, vintão, show de bola, vintão, show de bola, a cada duas vezes você invade aqui, você consegue os cupons, o verdinho a gente consegue logo de cara tá, o amarelo às vezes a gente consegue, e às vezes a gente não consegue ó, tem um martelinho aqui tá, depois eu pego esse martelinho aqui, beleza, já o verdinho é certo você conseguir tá pessoal, é certo você conseguir, opa, já vou trocar essa parada aqui ó, boa, isso aqui é muito top pra gente poder evoluir tá, isso aqui é muito brabo mesmo pra gente poder evoluir tá, vamos ver aqui o outro aqui ó, vamos ver, aqui foi o que, qual arma que veio aqui, veio uma Glock, aqui veio, opa, isso aqui é show hein, isso aqui é show, do armetraca, roupa militar, tá, veio combustível aqui ó, veio de novo esse aqui, show de bola, e agora nós vamos aqui pessoal, pensamento positivo, vamos virar pra cá, vamos virar pra cá, vou nem ver cara, eu tô de olho fechado aqui porque eu não tô na cabeça e cama, mas vamos lá, vamos lá, uuuh, 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 moleque, veio a roda pro papai, caraca, as armas boladona, boladona, uuuh, não acredito, não acredito nisso aqui, aqui Caraca veio a Corona leve pessoal ver a Corona leve aí da VSS que maravilha veio um c4 que pode poder fazer uma sem invasão acho que curti demais curti demais esse baú curti demais a roda nós já completamos pessoal já completamos as rodas aí beleza a roupa a gente tem isso aqui é bom para gente colocar para o vendedor tá por dois negocinho desse aqui para os invasores a gente fica livre deles tá show 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 pessoal vamos para o seguinte agora vamos fazer a game play vinha aqui em busca de projetos tá vamos em busca de para caraca muito feliz caraca a moleque que isso agora falta guidom e o tanque cara o guidom e o tanque tomara que é uma invasão dessa gente consiga né tem que invadir direto eu tô invadindo direto mesmo direto tá provavelmente hoje vai ter vídeo de invasão um beleza então vamos lá canal dois primeiro link na descrição quanto com apoio de vocês aí ó vamos invadir aqui pessoal vamos invadir aqui ó logo aqui pertinho da gente dezinha aqui ó quem também não acha um projeto eu vou nessa floresta um aqui tá vamos ver se é nossa floresta um a gente consegue um projeto vim tá vamos lá vamos lá o vídeo tá top curti demais a abertura de vocês caixotes do o saguão quero ver se pelo menos duas vezes na semana consigo abrir o o saguão aqui ó porque aí vai ser show vai ser show beleza show rapaz eles estão batendo doído beleza show capota neném capota neném e vamos abrir aqui logo aqui ó não veio cachorrinho podia ter vindo cachorrinho tá nível 86 já nível 86 não é brinquedo não o como tuba tá jogando esse jogo aqui ó não veio mas veio facão para gente aqui ó vamos vamos meter o pé aqui ó chegamos aqui ó eu vim na floresta dois tá eu vim na floresta dois não eu vim aqui na floresta dois aqui vamos pegar esse candango aqui por trás aqui logo arrancar o cucurucu dele aí ó show beleza já tem um cachotinho ali a gente tem que pegar aquele camarada lá ó vamos pegar ele ali vamos pegar ele ali que a gente aqui é mal a gente aqui é mal explode ele explode ele aí ó show beleza abre logo essa malinha aí vamos ver se tem coisa boa aí não sei quem tá segurando a malinha ali não sei não sei o catana pessoal tomou bonito aqui de arma hein pessoal tomou bonito de arma tá linda aqui as armas show pega aí ó capotou opa esse aqui viu a gente justamente o rápido justamente o rápido e vamos lá vamos pegar e ia para que tem um montão em pessoal vamos pegar logo esse aqui ó por trás aqui ó caraca e que caixote maravilhoso cara e vamos ver aqui ó vamos ver aqui beleza show toma toma capota aí seu otário capota aí seu otário vamos pegar logo aquele ali que a gente vai pegar logo o gordão ali mas primeiro a gente mata logo esse aqui beleza vamos lá vamos lá cai na porrada com ele aí a gente tem que dar bastante dano nele ali ó mais uma que a gente e rapaz ele vem da onde esse zumbi rápido aqui cara pega aí ó show vamos pegar logo esse candango aqui ó e o lobo mau lobo mau a gente precisa da carne dele para equipar nossos dois nossos cachorrinhos né pegar nossos cachorrinhos beleza e precisando uns caixote em tomara que o lobo não vê e ele viu beleza show já era capotou neném capotou pro papai tem um baúzão ali ó vamos pegar logo esse aqui e a gente pega o outro depois pega o baú tá baú é muito importante pra gente aí conseguir nosso objetivo uuuhuuhu huhu tô ouvindo barulho de eu vou de catana que a gente aqui quer maldade a gente quer maldade eu vi o barulho aí de sobrevivente aqui na nossa área tá vamos ter que caçar ele aí porque eu não quero brincadeira aqui com a gente não, beleza, não veio parada nenhuma de um aqui, ó, um aqui, essa peca recetária aqui, já era show pega aí a carne dele ali, ih, opa veio os dois aqui, ó uh, quase que cospe na gente toma, fica sem cucuruc só porque cuspiu, corta logo a língua opa, tubarão corta logo a língua dele pra ficar esperto, não fazer mais palhaçada aqui com a gente não cola, show de bola, cola é top, beleza esse caixote aqui dá pra abrir, ou é aquele que eu abri não, dá pra abrir dá pra abrir, show ih, moleque, tá bonito já abrimos três caixotes rapaz olha isso, quanta arma pessoal, quanta arma top aqui pra gente, hein vamos arrancar aqui, ó show que aí a gente vai subir no a gente sobe o nosso nível também, né a gente sobe o nosso nível beleza caraca que isso tuba tá maldoso não tá perdoando os zumbis, mano ih, opa, o cara ficou caído aqui vamos beber água dele aqui não vou beber água não tá pedindo pra beber água minha bolação é beber água aqui e depois dá ruim, né a gente vai beber água aqui e aí dá vontade de dela fazer um pipizinho abre aqui, ó já abrimos todos acho que nós já abrimos todos esse aqui tá aberto já abrimos quatro caixotes aqui, tá quatro caixotes vamos pegar esse otário aqui, ó toma 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 agora ai, não aconteceu nada porque vacilação vamos ver aqui, ó vamos ver aqui vamos de ponta a ponta a gente pegou todo mundo e eu vou matar esse essas carnes aqui vou pegar essas carnes aqui que é muito importante essas carnezinhas beleza ih pega ih, rapaz quem a gente vai deixar pra trás aqui, hein pessoal vou deixar esse aqui pra trás é, esse aqui a gente tem lá tem bastante o que é isso aqui? toma 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 não vai correr não, parceiro não vai correr do tuba não ih, aqui, ó quem quer isso aqui, ó mais arma aqui pra gente aqui, ó o que que eu deixo pra trás? agora eu tenho que saber o que que eu deixo pra trás vou deixar esse pedregulho aqui olha quanta arma que isso, cara olha isso aí é alegria alegria total aqui tem um caixote aqui tem um cara morto aqui também que eles mataram, né aqui esse caixote aqui nós já pegamos vamos subir aqui beleza vamos fazer um triângulo ali depois a gente terminar o nosso vídeo, tá toma 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 seu moleque muito bom, galera aqui diminuiu a parada da carne aí nos cachorros aí, pô quebrou a firma, tá quebrou a firma legal ah, tá eu já tinha pego tá aberto tá aberto aqui tá aberto beleza tem um uma carne um pano ali pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tamo junto abração foi